Olá queridos amigos desse canal, começando mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou mostrar pra vocês o glamour que é morar no Japão Carros chiquérrimos, lojas glamourosas, restaurante incríveis Hummm, estão prontos para o dia de hoje? Você jura que você acreditou nisso? Queria né? Gente, um ano e pouco depois de pandemia, eu ainda esqueço a minha máscara Vocês esquecem a máscara de vocês? Tchau Ah, eu prometi pra vocês, carros luxuosos né? Peraí que tem carros luxuosos Do carro luxuoso da vida, lojas luxuosas também temos Partiu Shimamura Gente, Shimamura é uma das lojas mais luxuosas do Japão Vocês tem que ver Procurando tamanhos especiais Eu gosto de vir nessa loja pra ver coisas de casa Tem fronha, travesseiro, colchão Ah, inclusive o meu tapete eu comprei aqui Tem um preço muito, muito bom Ah, olha as baleinhas Fofa Gente, na verdade aqui você não acha muita roupa bonita não, viu? Mais roupas de velha, sabe? Mas, de vez em quando eu acho uma ou outra Eu gosto de comprar coisa básica aqui, tipo umas camisetas bem básicas Calça eu sempre acho aqui Que legal que tem, tipo, essas de personagem Que são mó fofinhas, ó Eu gosto de comprar roupa aqui pra dormir também Tem umas bem fofinhas Olha, essa ainda vem com uma máscara Ele não comprou umas roupas pra ele Pra mim eu não achei nada Compramos Eu achei uma blusinha pra mim também Vou ver se eu mostro pra vocês quando eu chegar em casa E é bom que em todo lugar tem uma maquininha dessa Essa daqui é do próprio Shimamura Eu escolhi um chá pra tomar E eu comi o chazinho Eu amo esse chá aqui Acho que é um dos melhores Pramos aqui pra abastecer o carro E vou mostrar pra vocês como é que é A gente veio abastecer aqui, aperta o que? Primeiro a gente tem, esse aqui é o cartão do posto de gasolina Certo Aí vem aqui pra colocar dinheiro Uhum Três, cinco, dez, mil e vinte mil Alguém quer dinheiro? É E vamos abrir Nós viemos aqui conhecer um restaurante novo E é um restaurante estilo italiano, né? Olha, ele é bonitinho Chama Jolie Pasta A gente já deu uma olhadinha Parece que tem bastante opção Tem bastante salada Olha que legal esse Aí tem queijos, presunto Macarrão, camarão Nossa, cara, curti, hein? Olha que legal esse É um pão com tipo um cremezinho dentro Tem pizza Macarrão Mais macarrão Olha esse Gente, tô muito na dúvida do que eu vou comer Tem muitos, muitos tipos de macarrão mesmo Um cardápio sem fim Olha as sobremesas Ah, não Tô lascada E aqui eu acho que é pra levar Nos outros lugares tem o drink bar, né? Que você paga um valor e pode beber à vontade Eu acho que eu vou querer melão só E aí tem pepsi, melão só Tem várias coisas A minha bebida favorita de sempre Gente, olha o que eu achei esse banheiro Ai, que fofinho Gente, chegou a primeira nossa salada Olha que cara maravilhosa Esse é o macarrão do Renan Ele é com carne moída E esse queijo derretido em cima Esse aqui é o meu, é um carbonara E a gente também pediu esse pão Que vem um queijo, um creme por dentro Não sei, a gente vai experimentar Hum, que delícia Gente, essa sobremesa A gente pediu um que venha um pouquinho de cada coisa Vamos provar pra ver se é bom Comum ver no card dos japoneses E aí a gente veio aqui na H&M Dar uma olhada nas promoções Gente, peguei algumas roupas pra provar Eu peguei esse vestido aqui Que eu acho que pro verão agora vai ficar bem floridinho Vamos ver como vai ficar Gente, me sentindo uma princesa da Disney Isso Eu achei essa camisa branca E ela é bem grandona, tá vendo Olha esse vestidinho azul Tá com 50% de desconto Provei essa camisa aqui Que é tipo Um vestido, sei lá Mas olha como é isso, gente Nossa Gente, eu vim nessa voz, na verdade, pra comprar essa camiseta Só que o que acontece Olha como que ela é Muito, 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 muito grande Mesmo tamanho menor É que ela é pra usar comprida Só que eu já sou uma não Será? Não sei Tô me achando estranho Comprei várias roupinhas, gente Depois eu mostro pra vocês Mas praticamente daquelas lá que Que eu experimentei Eu levei quase todas Acho que só não a azul Muito feliz Ó, essa daqui é aquela de Sakura Que a gente comprou aquela vez Olha, gente Gente, aqui tem muita coisa legal O Renan tá lá no caixa pagando Uma das minhas lojas favoritas Gente, agora eu vou levar vocês pra fazer compra comigo Queria levar vocês num lugar mais interessante Só que é o que temos pra hoje, né Aí a gente parou aqui na praça de alimentação Pra comer um takoyaki Porque o takoyaki daqui é muito maravilhoso Aí eu vou mostrar pra vocês Olha lá o Renan comprando takoyaki O takoyaki é esse bolinho de... Que vem polvo dentro Nossa, é maravilhoso daqui Muito maravilhoso Olha, gente Chegou o takoyaki Olha essas delícias Tá vendo que parece que o peixe tá vivo Esse de cima? Ó dentro o polvo E por fora é muito crocante E por dentro é cremoso, gente É uma coisa maravilhosa Gente, olha o preço desse melão 1.500 ienes 1 melão Fruta é muito cara no Japão Olha lá o que tá rolando É um blueberry Esse melão, gente 3.980 Essa cerola 3.980 Uma manga 5.000 ienes Uma Nossa, eu tô em choque Meu Deus Gente, eu acho tão bonitinho Que eles deixam as coisas super organizadinhas Olha Esse não dá até vontade de comer Tudo muito fofinho E tem umas coisas que a gente não sabe o que é, sabe? O mercado japonês é o paraíso dos cogumelos Olha o tanto de opção de cogumelo que tem E é muito barato, gente Muito, muito, muito barato Gente, é de chorar Mas olha a espessura que eles cortam a carne Parece um papel, velho Você coloca para fritar, some a carne E pior que a maioria é nesse estilo Você pode perceber Muda a carne Mas todas finérrimas Olha isso Aqui nos mercados, gente Tem uma variedade grande de frutos do mar Olha Tem espetinhos de todos De frutos do mar Camarão Isso aqui é tudo congelado Aí também tem a parte que Não são os congelados Que são esses aqui Eu gosto muito de comprar esse aqui Para fazer salada Uma delícia Tem muitas, muitas opções Para quem gosta de peixe, frutos do mar Aqui é um prato cheio As pessoas tinham me perguntado Onde que eu comprei aquelas comidinhas E eu acho assim no mercado Tá vendo das mini? E é tão baratinho É menos de 2 dólares E aí tem de vários tipos De hambúrguer Esse aqui eu não fiz ainda Parece ser legal, né? Ó De cupcake Na verdade tem muitas coisas Para fazer, ó Inclusive, gente Se vocês quiserem Eu gravo um vídeo Para vocês um dia Só com docinhos Porque olha a quantidade De opção que tem Olha isso Tudo isso aqui É docinho temático Muita, muita, muita Muita coisa Olha isso, gente Ah, não Que fofurinha Pratinho, gente Nossas compras A gente sempre traz Essa nossa sacolinha Porque aqui no Japão Eles não dão sacola A gente tem que comprar Eu falei que na amizade A gente já traz a nossa E essa daí é O que ela é, amor? Térmica Ela é térmica Então essa é térmica Minha mãe disse Que eu tinha que tomar cuidado Comendo o saco Ela disse que ela estava falando Bom, gente Acabei de chegar em casa O Renan está guardando Nas compras lá na cozinha E eu vou mostrar pra vocês As roupas que a gente comprou Ó, lá do Shimamuro O Renan comprou essa blusa Essa camiseta Que é um desenho Muito bonitinho E eu amei E essa outra Mais basiquinha O Renan é muito básico Pra ele comprar Essa daqui, gente Foi um sacrifício As minhas roupas Que eu comprei na Itinem Eu comprei esse vestido Que eu vou usar ele No verão Que já está chegando, né Como saída de praia Tipo, ele é bem fresquinho Ele estava com 50% de desconto Eu comprei também Essa camiseta preta Que eu mostrei lá pra vocês E ela estava R$ 1.499 Também comprei Essa branca Que ela está R$ 1.999 E eu achei Que ela veste Muito bem No corpo Tipo, ela é muito básica Vai dar pra usar Com tudo, né Também comprei Um colarzinho Olha que lindeza Ele está escrito Love Tem umas pedrarias Dourado Que é uma das cores Que eu mais uso E nele eu paguei R$ 1.299 Eu amei Lá na Lush Eu comprei Um Saís de banho Tá vendo esse azulzinho Depois eu mostro pra vocês Na banheira Eu amo, amo, amo E daqui a pouco Eu já vou usar Porque Uma vez eu deixei ele Mais de um mês Nesse saquinho E saiu todinho A fragrância Então eu acho Que tem que Usar rápido Então vou usar Hoje já E eu comprei Esses dois pares De meia De coraçãozinho Estava R$ 499 Na promoção Eu paguei R$ 199 Bem baratinho E eu uso Muita meia Então eu acho Que valeu a pena Gente, parece um arame Olha dentro dele Achei engraçado Eu acho Que é algum tipo De erva Gente, eu tô chocada Com quantidade De pau E coisa Tem aqui Olha Um cheiro De alegrim Gente, então Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo